Agora é um outro aspecto que eu gostaria de falar, que é Kala, que a gente já ouviu essa palavra antes, que ela inclui a noção de tempo, temporada, estação, horário, fase da vida, tudo relacionado a dois pontos, o espaço entre dois pontos no tempo. Como a gente vai ver mais na parte da tarde, existem períodos do ano onde o Vata está mais proeminente, existem períodos do ano onde o Kava está mais proeminente, existem períodos do ano onde o Pita está mais proeminente, quais são eles? O Vata, ele está acumulando quando o atributo de seco está presente, Chaya, e ele está ficando extremamente inquieto para a culpa quando o seco e o frio estão juntos. Ok? Então o que acontece? No outono, que está seco e ventando, o Vata está acumulando. No inverno seco, o Vata está bastante estressado, porque está frio e está seco. No inverno úmido, aquele frio ainda perturba o Vata, mas já não é o horário onde as articulações doem mais. O período mais trágico para Vata é por volta de junho, e não junho. Júlia, ele já sente um pouco menos de dor. Quando vem a primavera, o Vata alivia, ou pelo menos, numa vida saudável, alivia. Numa vida doentia, em vez de ser para a chama, que é alívio, ele vai para a sara, que é expansão, é circulação, que é a terceira fase do Vata. É seco e úmido do Vata. Não. No ano, isso acaba sendo, primeiro vai acumulando o seco e o vento instável, e depois vem o seco e o frio. Mas no outono, há muito seco por conta do verão. Ainda que tenha as monções ali no meio, mas é seco. Eu costumo brincar assim, vai nas paneiras em abril e maio, vê a quantidade de água que tem naquela cachoeirinha. Quase nada. Certo? Certo. 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 e tal, o que foi e aconteceu? Passou aqui nos 15 primeiros dias de agosto que ainda está frio de meados de agosto até início de setembro é o período de risco que a gente não sabe onde a primavera começa, mas começa por ali onde o sol derrete aquele cafo, aquilo inunda com muco para tudo quanto é lado na forma de alergia e crises no sistema respiratório ok? Essa descrição também está lá no Ero da Mais Saúde Então, outono ele acumula no inverno seco ele está, tipo, bombando no inverno úmido ele ainda está dando problema e na primavera ele volta a ser alguém na vida Qual é o horário a época de fazer os programas de desintoxicação daqui a menos de 10 dias? O de vata a gente faz no outono antes de virar inverno seco que é quando a gente está ainda pegando o atributo principalmente do seco mas antes de esfriar a gente deixou ele untuoso e esquentou ele É agora, né? Não, já foi isso daí dá mais ou menos início de maio mas ainda daria para fazer agora porque ainda não está a gente já está no inverno seco agora quando é que a gente não deve fazer uma não, vamos deixar hoje não esperar depois o de cafa eu estou andando no ano estou andando no ano o de cafa porque o ano ele começa na primavera faz mais cafa assim o de cafa logo antes de virar do agosto de setembro quando o inverno úmido as pessoas já não estão botando mais tanto casaco ainda não com tanto guarda-chuva quando o sol começa a aparecer quando o primeiro sinal da primavera vem você pega e joga o cafa na parede assim joga todo aquele novo para fora ok? um pouco antes que isso o sol está vindo lá no início de agosto você fica ligado primeira semana de agosto segunda semana de agosto você está ali reservando um tempo para isso dentro de uma vida euveda o do pita no Rio de Janeiro em outubro já está quinto se ele está com muito pita acumulado todas as pessoas no Rio de Janeiro tem a tendência a estar com pita acumulado porque o Rio de Janeiro é uma cidade muito agravante de pita você pode fazer essa desintoxicação antes do verão no final da primavera que você permite o fígado dele ficar mais vivo para aguentar o verão se não é só depois das monções só depois do carnaval ok? mas o pita a gente não faz no pico do verão a gente não faz nenhum programa de desintoxicação quando está muito frio nem quando está muito quente novembro é a época de preparar o pita para o Natal e março é a época de ressuscitar o pita depois do carnaval ok? passou a páscoa você pode pensar em cuidar do café ou do vata desculpa porque não pode ter nenhuma orgia alimentar no meio do caminho para programar e passou as festas juninas e julinas você pode pensar em já se programar para cuidar do café não tem nenhuma comilança em agosto ou qualquer coisa pode